Hello, pessoal! Hoje o vídeo eu tô aqui com uma cara linda, né? Mas o foco do vídeo não é a minha cara e sim a decoração, que é a que vocês gostam. Vou compartilhar nesse vídeo toda a transformação que eu fiz no meu Truesity do zero, né? E sem nada. E aí, aqui nesse vídeo, vou mostrar a organização, como que eu fiz, limpeza, dos vezes que vocês gostam. Então fiquem ligadinhos aí que tem muita coisa bacana. E já se inscreve no canal porque em breve vai vir muito mais novidades, tá bom? E é isso. Espero que vocês gostem. Então eu mostro tudo aqui do Truesity, ó. Deixa eu ligar a luz. Tá assim. Deixei só minha mãozinha de computador lá. E aqui, nessa área que vai entrar as cordas. Enquanto o computador terminar de instalar, eu mostro pra vocês. Os montadores foram almoçar, ó. Então, as gavetas já estão aqui, acho que prontas. Aí é só essa parte aqui mesmo. E é bem grande, gente. Bem espaçoso, assim, olhando. Eu pensei que seria menos espaço, mas ela é bem largona, assim, sabe? Depois a gente vê como é que vai ficar aí o resultado. Essa é a primeira ainda. Tem mais duas. Mais um dia que essa cômoda ainda não saiu, ó. Tá difícil, gente. Falta as gavetas agora dessas duas. A outra já tá completa. Não vai ficar assim, tá? É que aqui, ó, tem um espaço. Aí vai chegar tudo pra lá e ainda vai sobrar um espaço aqui pelo que eu medir. Ela deve ficar aqui, mais ou menos. Mas ela é linda, né? Mais o estado do closet. Cheio de parafuso, papelão, as coisas da cômoda. Enfim, vai ficar bonito. E esse é o estado do meu closet. Como vocês podem ver aqui, ó, as cômodas já estão instaladas. Coloquei a arara. Essa prateleira também, que essa prateleira... Eu enrolei com papel contact, porque ela era branca. Só que eu não limpei, entendeu? Aí eu tenho que arrastar essas cômodas, limpar aqui, passar um pano, pra poder realmente colocar e organizar. Aí eu vou fazer essas coisas hoje. Vou ver também se eu tiro essas... Eu não sei, gente. Se eu tiro essas bolsas, se eu deixo ela aqui mesmo e tento passar pano por aqui mesmo. Vou tentar fazer do primeiro jeito. Se não conseguir, vou ter que tirar isso tudo e ver como é que vai ficar. Eu sou muito inteligente mesmo, né? Limpei aquele pedacinho todo. Esqueci que esse pedaço que eu tenho que varrer, tem que passar pra lá. Ai, cara, que raio. Não tá 100%, mas comparado com o que estava, tá bem melhor. Porque não vai aparecer e a gente não vai fazer limpinho, né? Agora, vou pegar a oveja, jogar um pouquinho no chão, passar uma paninha, bem bonito, e esperar ficar. Prontinho. Passei um paninho aqui em cima, aqui nas aradas também. E aí vou pegar os cabides pra colocar aqui certinho. Esses são os cabides. Eu comprei um pacote lá no Mercado Livre com 100. E aí eu vou até comprar uns ganchinhos pra colocar. Eu acho que não vai dar. Eu acho que vou precisar comprar mais 100. mas aí eu comprei um e aí caso não dê, eu compro outro porque chega rapidinho. e aí eu vou pegar o que está acontecendo. E aí eu vou pegar o que está acontecendo. E aí eu vou pegar o que está acontecendo. Tá fluindo, hein? Tá fluindo, tô organizando igual a minha cara Tô colocando tudo no cabide, assim Depois eu vou ver a ordem direitinho de como que vai ser Sei que ali já tá definido como casacos e brusas de manga comprida Aqui tá minhas roupas Ali são roupas que precisa apertar e tudo mais Aqui são roupas pra doar Essas aqui eu vou sentar pra ver direitinho o que eu vou querer O que eu vou querer é que essa aqui é a parte de blusas Que é a parte de calças, shorts e roupa de ficar em casa ainda tá aqui Música Música Olha o que acabou de acontecer Caiu minha arada Mano Na boa, cara, eu sou muito azarada, né? Olha o rumbo, cara Fiquei tão desanimada que nem travei aqui arrumando as roupas de ficar em casa Por causa do bendito Já liguei pro cara que instalou Ele vai vir aqui na segunda-feira, hoje é sábado Pra poder ver Aí por enquanto pra deixar organizado eu deixei as roupas da Sarara ali E as roupas da Sarara aqui Isso aqui é a coisa que eu vou tirar Aí nessa gaveta aqui de roupas de ficar em casa São só gavetas de roupas de verão, sabe? Pra ficar em casa Quis deixar umas roupinhas mais arrumadinhas, né? Pra ter umas roupinhas mais bonitinhas pra ficar em casa Então aqui eu separei trópedes de alça Aqui são blusas de alça Aqui são blusas de mangas de church Aqui são blusinhas diferentes, tipo tule Decote ombro a ombro Shorts estampados Shorts, saias Aí aqui macaquinhos e vestidos variados Macacão também Tem um macacão bem bonito Que eu tenho muita pena de dar, vender ele Mas eu também não uso mais pra sair Então vou usar pra ficar em casa bem bonita E nessa gaveta, nessa segunda gaveta Eu coloquei aqui esses casacos mais docinhos, né? Mais quente Aí aqui são os casaquinhos mesmo De paninho fino Os casaquinhos que abrem de botões Aí aqui tem calça Ainda tem coisa aqui Tem muita coisa pra ver ainda Mas por enquanto tá assim E aqui eu tô arrumando Coisa de academia, né? Como se eu malhasse O celular descarregou E eu já preciso uma limpa aqui Falta pra arrer Essa bolsa aqui são bolsas pra doar roupa Já botei até uns negocinhos ali em cima Assim bem... Como é que se diz? Tá bem assim temporário mesmo Só pra não deixar em branco Ia ficar lindo, né? Se não tivesse um incidente Depois eu vou atualizar pra vocês E usei praticamente quase todas as gavetas da Comoda Só essa daqui de baixo Aquela dali Acho que tem umas três e meia Mais ou menos Que eu não usei de gaveta E aos poucos eu vou organizando Enfim Vou arrumar agora aquele pedaço ali, ó Que tá Uma coisa linda E atualizando vocês Sobre o que aconteceu A gente colocou bastante massa de completo Aí como vocês estão vendo Não dá nem pra ver Que tinha um buraco Foi instalado, né? A prateleira novamente E aí eu coloquei as peças, né? Que eu já tinha colocado antes Só que Deu ruim E aí preenchi tudo certinho Pra ficar bonitinho e tal E como vocês podem ver Ficou assim Tudo certinho E agora sim, né? Do jeito que tava E por enquanto Tudo está assim, ó A mesma coisa Como vocês viram Coloquei aqui mais peças Como vocês podem ver Tá certinho Tudo bonitinho E é isso Ainda tem mais algumas coisas pra terminar Mas já está tão bonitinho, né? O que vocês acharam? Me digam aqui nos comentários E me sigam aqui Se inscreve no canal Que assim que tiver mais atualizações Eu vou compartilhando pra vocês Tá bom? E espero que tenham gostado Beijo no coração E tchau!